Oi, estou aqui para fazer um chazinho relaxante, vou fazer um chazinho de noz moscada, só que eu vou acrescentar uma raiz de pega-pinta. A raiz de pega-pinta é anti-inflamatória, já falei em um dos vídeos aí, e a noz moscada, além de relaxar, ela previne também doenças do coração, AVC e outras coisas mais, além de ser um chá bem saboroso. A raiz ela é adocicada, a raiz eu vou tirar essa casquinha escura aqui, vou desfiar ela, e a noz moscada eu vou ralar, tá bom? Deixa eu tirar aqui a casquinha. Pronto, eu já coloquei aqui a raiz, ela fica branquinha, aqui naquela parte de fora. Você sabia que a raiz do pega-pinto é um dos melhores diuréticos que existe no mundo? Um dos melhores e um dos maiores diuréticos. É muito bom. A raiz do pega-pinto, ela ajuda muito no tratamento da função urinária, dos rins, da bexiga, é um maravilhoso remédio. Agora eu vou ralar a noz moscada, porque o principal de hoje é a noz moscada. Eu amo chá de noz moscada, algumas pessoas usam como tempero, pra temperar carnes, mas vocês já tomaram chá da noz moscada? Já experimentaram? É uma delícia, experimentem, tá? Eu não coloquei toda, coloquei só a metade. Não precisa colocar a metade, depende da quantidade, tá bom? Agora eu vou colocar pra ferver. Pronto, pegou feivura, agora é só desligar, tentar esperar esfriar um pouquinho. Chazinho pronto, agora é só aproveitar, tomar e relaxar. Eu gosto de tomar ele bem morninho. Servidos. E aí, gente, vocês têm noz moscada em casa, já tomou chazinho? Então, aproveita aí, noitinha, relaxa. Aproveita aí pra tomar um chazinho, pra relaxar, tá bom? Boa noite a todos, fiquem com Deus. Olha só, meninas, a noz moscada, ela diminui a dor e a contração muscular, e alivia os sintomas das cólicas menstruais. Fica aí a dica. 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 Fica aí a dica.